Ai que loucura, ai que absurdo, ai que frio, ai que batista, ai que loucura, ai que absurdo, ai que frio, ai que batista. Ai que loucura, ai que absurdo, ai que frio, ai que batista. Ai que loucura, ai que absurdo, ai que frio, ai que batista. Ai que loucura, ai que absurdo, ai que frio, ai que batista.